Ei, parceiro, nós estamos aqui lembrando de um monte de gente, né? A gente tem feito tanto vídeo lembrando um monte de gente. Artistas que já se foram. Pois é. Mas tem artistas que estão aí na ativa. Estão aí, estão presentes até hoje, né? É, muitos. Por exemplo, Christian Ralf. Nossa, que duplão, né? Rapaz, lembra no começo da carreira quanto modão esses... Quanto sucesso. Nossa senhora. Vamos relembrar um sucesso deles? Vamos. Vamos lá. Vamos lá então, risca aí, o que você puxar eu vou. Vamos lá. Você tá enjoado nesse requinto, hein? Esta noite é mais uma noite de tortura Pois você mora no apartamento ao lado Ouço seus passos e fico imaginando Que você pode estar também sozinha Feito eu, perdido num canto Você não sabe, mas conheço sua vida Eu sei de tudo o que acontece em sua casa Eu sei a hora que você abre o chuveiro Até parece que sinto o seu cheiro E o desejo se apossa de mim Coração que sofre, dilacera e quase sai do peito Um dia eu pego essa mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Sofre, choro, mas não me arrependo Do que faço agora Pois sei que um dia vai chegar a hora E nos meus braços você vai dormir Ah, mulher bandida Não faz assim que você me mata, trem Ai, 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 ai Coração que sofre, dilacera e quase sai do peito Um dia eu pego essa mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Ai, 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 ai Sofro e choro, mas não me arrependo do que faço agora Pois sei que um dia vai chegar a hora Pois sei que um dia vai chegar a hora E nos meus braços você vai dormir Gostei dessa tercinha na segunda hora Gostei, aí ficou chique Recurso Sofro Tchau Tchau Obrigado.